Amigos, salve Maria Imaculada! Nesse mês de agosto nós comemoramos o mês especial das vocações. A Santa Igreja Católica necessita de muitas vocações. E quando eu falo a palavra vocações, não quer dizer apenas a vocação do sacerdócio. Porque nós necessitamos de muitos padres. A Santa Igreja necessita de padres. Em todos os locais do Brasil. Por exemplo, você vai em locais afastados na Amazônia, onde uma comunidade, por exemplo, afastada de um grande centro urbano, por exemplo, afastada de Manaus, não tem um padre. Por quê? A igreja precisa de vocações. E às vezes essas vocações não são suficientes para atender todo o povo. Por isso, esse mês de agosto é o mês do chamado. Não apenas para a questão do sacerdócio, como eu falei. Também para a formação de famílias. Precisamos cada vez mais de famílias numerosas. As pessoas hoje vivem naquela ilusão de se casar e pegar e adotar um gato, um cachorro, e não querer ter filhos. Mas é necessário que as pessoas se entreguem à vida. Estar aberto à vida, em primeiro lugar. Também temos as nossas missões. A Santa Igreja Católica tem muitas missões em outros países, em países pobres. Em regiões pobres aqui no nosso país, como eu falei, no norte do país. Em regiões afastadas, ou também nos grandes centros urbanos, as favelas. Porque a pobreza ronda o Brasil de uma forma gigantesca. E também precisamos de irmãs, de freiras, que também estejam rezando pelo povo. Que nem as irmãs do Carmelo, por exemplo, que estão lá rezando por muitas e muitas horas. Não saem de lá. A vocação delas é rezar. É rezar por Deus. É rezar para que, pela intercessão de Maria, pela intercessão de Cristo, que a população possa estar bem, que o país melhore. E que o povo alcance a sua santidade. Rezar. Rezar pelas pessoas. Essa é o real motivo da existência das pessoas, daquelas irmãs lá no Carmelo. Porque sempre me perguntam, poxa, por que aquelas irmãs que estão no Carmelo, que ficam lá enclausuradas e tudo mais, elas não saem para fazer caridade? E olha, você tem outros núcleos da Santa Igreja, também vocacionados, que fazem a caridade. Mas o caso específico daquelas irmãs é rezar. É estar em contato com a Igreja triunfante. É estar em contato com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Com Maria. Este é o verdadeiro contato das irmãs. E é uma das vocações que a Santa Igreja tem. E também são chamados, meus caros, a vocação de defender a nossa fé. Essa é uma vocação natural de cada um de nós. Por isso, nesse mês de agosto, eu gostaria até de propor aos amigos que escrevem e falam muito bem, que são jornalistas, que defendem a fé católica, que têm uma boa dicção, um bom diálogo, que comecem a fazer vídeos defendendo a ortodoxia. Que precisamos mais e mais canais aqui no YouTube. E não precisa, por exemplo, de uma câmera de último modelo, da Sony, ou de microfone na lapela, maquiagem no rosto. Não há necessidade. Basta ter um celular aqui. Eu estou falando, por exemplo, um celular agora. E falar o que você tem a explanar. Claro, você também deve saber o que você vai falar para as pessoas. Mas se você já tem uma certa experiência, você já escreve bem no Facebook, e você, inclusive, tem um certo estudo, uma certa experiência, não pense duas vezes. Faça um canal no YouTube e comece também a transmitir informações também pelo YouTube. Vamos evangelizar cada vez mais pessoas. Vamos defender a Santa Igreja. Defender porque o mal está aí. As heresias estão aí. Inclusive, temos até pessoas que se dizem católicas e são mal intencionadas. Nós também temos que rezar por elas. Pessoas que estão vivendo totalmente no pecado e também na mal intenção. Então, esse mês de agosto é o mês claro das vocações. Se você tem a vocação ao sacerdócio, procure um paroco. Procure o seminário da sua cidade, da sua região. Se você tem a vocação ao casamento, construa uma família, uma família cristã. Construa um lar, porque a igreja doméstica é feita em casa. Eu vejo muitas crianças por aí que nem foram batizadas, que estão por aí perdidas, porque o pai e mãe não passaram a fé para elas. Há uma necessidade também de você passar a fé aos seus filhos. E tenha muitos filhos. Seja aberto à vida. Nós precisamos de famílias numerosas. E se você é menino ou menina que está pensando em uma vocação, por exemplo, no Carmelo, ou em alguma outra ordem de freiras, vá procurar também essa vocação. Você sentiu esse chamado? Porque esse mês brotam seus chamados e a Santa Igreja precisa de todo mundo. Precisa também de você que está me assistindo aí, você que tenha alguma experiência e tudo mais, fazer um canal no YouTube também. Ou você também que nem vai querer fazer um canal no YouTube, mas defender a Santa Igreja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Nós, católicos, somos chamados a defender a nossa fé. Somos chamados a defender a nossa fé. E anunciar Jesus Cristo, Maria, anunciar a Santíssima Trindade, e que Jesus morreu por todos nós, por todos os povos e por todas as nações. E voltará um dia e triunfará. Então, esse mês somos chamados a isso. É um mês muito importante para nós. Tá bom, pessoal? Esse é o meu recado de hoje. É um recado até que bastante de puxar os ouvidos do pessoal, de puxar a orelha, para que possamos entrar nesse chamado. Temos fervor em atender o chamado da Santa Igreja Católica. Por isso, vamos rezar também pelas vocações. Vamos rezar muito pelas vocações. Vamos rezar terços pelas vocações. E que surjam muitas e muitas vocações no meio da sociedade. Que seja para a família, para o sacerdócio, para a clausura, para a caridade. A igreja precisa de todos. De todos. De todos. A igreja necessita de todos. Porque o que torna a Santa Igreja Católica rica são, além da cabeça, que é Jesus Cristo, é o seu corpo. São as pessoas que a movem. As pessoas, o povo de Deus que a movem. De uma forma ou de outra, nós somos a igreja militante. E nesse mês, nós somos chamados a sermos muito mais. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.